Olá, boa tarde a todos. Dou as boas-vindas a vocês aqui a essa sessão magistral da parte da tarde do primeiro simpósio digital que estamos realizando. Eu tenho o prazer de ter comigo aqui o doutor Luiz Palazzesi, que é pesquisador independente do CONICET, no Museu Argentino de Ciências Naturais. O Luiz realizou seu doutorado em Ciências Geológicas na Universidade de Buenos Aires. Tem especialização em vegetações da Patagônia e dos Andes. O Luiz também realizou pós-doutorado no Royal Botanic Gardens em Kiel, em Londres. Então hoje ele vai nos falar sobre a calibração da árvore de compostas usando o registro fóssil. Então, bem-vindo Luiz. Vocês podem fazer as perguntas há mais ou menos cinco minutos antes de terminar a apresentação. Eu vou avisá-los quando vocês já podem fazer a pergunta. Podem fazer as perguntas em português. Eu traduzo para o Luiz sem nenhum problema. Tá bom? Obrigado. Eu queria fazer diretamente a pergunta em espanhol também. É melhor. E eu pedi para o Luiz falar mais lento, qualquer coisa. Luiz, se você se animar demais durante a apresentação, eu talvez peça para que você fale mais lentamente. E, bom, vou colocar a tua apresentação agora e nos vemos. Bom, muito obrigado, Marcelo. Marcelo me disse várias vezes que tenho que falar despacio, assim que vou falar muito lento porque suelo falar muito rápido e se falo rápido não me vão entender. Bom, eu vou falar sobre os fósseis asignados a compostas e como estes fósseis podem ser utilizados para calibrar filogenias. Não quero avançar, mas antes agradecer a todos os organizadores deste evento virtual, em especial ao Benoat, a Gustavo, a Marcelo, a Rafael, que estivemos em contato durante estes últimos dias. Bom, eu vou organizar minha charla de a seguinte maneira. Vou dar primeiro uma breve introdução da família. Depois vou revisar o registro fósil com alguns exemplos de Patagonia. E, por último, vou dar alguns exemplos de como podemos usar os fósseis para calibrar filogenias. Vou dar uma breve introdução da família e vou fazer ênfase ou encapê principalmente nas características da família que favoreceriam sua preservação e sua reconhecimento a partir do registro fósil. Bom, já varo, inclusive Nadia que estive vendo que mencionou, as compostas são uma das famílias, se não a mais diversa de todas. Conta com mais de 32 mil especies. Se comparamos com outras famílias que não estão relacionadas filogenéticamente, por exemplo, as orquídeas chegam a um número comparable. Mas já as leguminosas, rubiáceas ou gramíneas têm um número bastante menor, segundo The Planned List. Outra característica das compostas é que estão muito distribuídas em ambientes principalmente abertos. Se nos imaginamos um paisagem dominado por compostas, possivelmente seja como este, como um paisagem bem aberto, estacionalmente seco, talvez. Não nos imaginamos em geral, ou eu, ou ao menos não me imagino um bosque. Outra característica é a típica inflorescência. O capítulo recién, Orián Hidalgo nos estuvo contando acerca do capítulo, que não é uma só flor, mas um conjunto de flores com distintas morfologias e funções. Orián também nos estuvo contando há um tempo que a forma dessas inflorescências se viu modificada ao longo da evolução desta família. Outra característica são os granos de polen típicamente equinados. Isto já entrou mais a minha especialidade, que é a polinologia. Se vemos os granos de polen, os de a esquerda, a ver se se muda isto. Os granos com estas espinas bem grandes, que pinchan aos olhos, dizem os polinólogos, mirando-las ao microscopio óptico. Vemos a morfologia que se distingue muito claramente das formas mais ancestrales, que têm espinas muito mais reduzidas. Também a distribuição das espinas é quase geométrica nos linajes mais avançados, que são os dos da esquerda. Os dos da direita, em cambio, as espinas são apenas perceptíveis. De fato, se as miramos no microscopio óptico, apenas podemos percibirlas. Não são muito vistosas. E também, fíjense que a distribuição é quase geométrica em formas mais avançadas, enquanto que nas ancestrales é quase random, é aleatoria a distribuição. Isto fez que esta falta de visualização de espinas há trazado, em grande parte, o hallazgo de fósiles, porque não conhecemos estas formas. Recién, há uns 10, 15 anos, começaram a descrever estas formas ancestrales. Outra característica da família é que está dominada por hierbas e arbustos. De novo, quando pensamos no hábito das compostas, pensamos em hierbas como estas, de antemidade, ou arbustos, mas realmente árboles. Bom, há excepção na regla, por suposto. Este é um arquidacifilum de Cantorio, de Patagonia. Foi recentemente nombrado por Paola Lima, que a vi aí conectada há um tempo. Arquidacifilum é muito comum na Patagonia Andina. Se encontra muito distribuída nos bosques húmedos, nos bosques subantárticos, digamos. Fíjense o porte do árbol, é realmente impressionante. Acá à direita, estou posando com o Dr. Chaume Pelicer, que nos acaba de contar um pouco acerca da evolução das compostas nas Alpes europeas. Se nós, para ter uma medida de escala, medimos quase 2 metros, 1,90. Podemos ver que este árbol tem uns, entre 12 e 15 metros. É realmente impressionante. Mas, como eu disse, é uma excepção. Bom, então, que caracteres dos que estivemos nombrando favoreceriam a preservação e o reconhecimento também desta família no registro fósil. Bom, que seja um clave diverso, sim, favoreceria. Muitas mais especies tengamos, maiores são as possibilidades de que encontremos especies no registro. Que sejam comunes em ambientes abertos. E, bom, isso não favoreceria tanto, na realidade, porque muitas das compostas habitam em regiões que são estacionalmente áridas, secas, e isso não contribuiria realmente a preservação de fósiles. Que tenham um capítulo com a fluorescência, isso não favoreceria, bom, só se temos muita sorte, podemos chegar a encontrar um. Que seja o grano de polen típicamente quinado, bom, sim, isso sim, porque favorece não somente a preservação, mas o reconhecimento no registro fósil. Que sejam dominadas por hierbas e arbustos, e eu diria que não. Em geral, os fósiles que têm um hábito arbóreo têm maior possibilidade de fósilizarse que uma guia árbita. Bom, agora vamos a passar a segunda parte, a revisar o registro fósil de la família. Acá à esquerda, vou mostrar para que se vayan guiando uma coluna estratigráfica, eu vou guiar com os millões de anos para aqueles que não estão familiarizados com as edades. E à esquerda, é uma imagem satelital de o que é o sur de Sudamérica, se vê blanco de nieve, acá os brasileiros suelen venir a ver nieve, a ver pingüinos, a Patagonia, a Patagonia ha sido postulada como um área muito importante para as compostas. Quizás tenha sido o sitio onde se han originado e onde se hayan provavelmente diversificado mais tempranamente. Carolina há um ratito mostrava, señalava esta área como um lugar desde onde as compostas haviam emergido para outros lugares de Sudamérica. Então, os exemplos que vou mostrar são os que estivemos estudando nós nesta área do mundo. bom, aqui está de novo a coluna estratigráfica que eu contava e, por os conhecimentos que temos hoje, as compostas fósiles existiriam registros desde o Cretácico Tardío, desde hace unos 70 millones de anos até o presente. Por suposto que o registro não é continuo, não se encontra ao longo de todos os milhões de anos, senão que é saltuário. Há lugares onde temos mais fósiles que outros, por diversas razões. Eu vou mencionar alguns dos que mais características que temos encontrado na Patagonia e outros lugares. Bom, este foi o registro mais antigo que até o momento pudimos asignar as compostas. Acuérdense quando lhe mostrara os granos de polen com muito poucas espinas, são muito difíceis de reconhecer ao microscopio óptico. É um trabalho liderado por Viviana Barreda, já estive fazendo Picking, que é uma técnica para recuperar os granos de a 1 para poder verlos no microscopio electrónico. É um trabalho muito, muito árduo de reconhecerlos. Estos granos foram recuperados das rocas de Antártida. Então, a família estava desde o Cretácico presente na Antártida. Estas são uns 72 milhões de anos no Cretácico tardío. Estos já cruzamos ao Cenozoico, ao Paleógeno, e vemos os primeiros granos asignados a uma mutisioidea, que é uma esterácia basal. Fíjense que os granos estão bastante destruídos. A preservação não é excelente, mas, ainda assim, podemos encontrar caracteres típicos das compostas mais basais, como é a pared do grano de polen, que se tem preservado durante 56 milhões de anos de uma maneira quase perfeita. Fíjense, para os que sabem um pouco de polen, fíjense que se ve a axina, que é a pared do grano de polen e as columelas intactas, quase intactas. Se ve algumas espinas, mas está muito corredido e a membrana colpada também está rota. Esse fósil se o dedicamos a la doctora Tellería, por isso se chama Cépolis Tellerial. Este acido tuvimos suerte como mostramos hace um tempo e pudimos publicar este fósil de compostas que tem uma história bastante singular, agora se a vou contar. Este fósil ha sido asignado, não o pudimos asignar filogenéticamente, mas sim por áreas apomorfias a um grupo ou um clado relativamente basal de as compostas. Fíjense na forma do capítulo e é bem típico de formas ancestrales. Este fósil foi encontrado por dois paleontólogos, padre e filho Julián e Rodolfo Corzolini. Eles encontraron o fósil nas afiras de Bariloche, nas rocas que estão aflorando muito perto da cidade de Bariloche, em Patagonia, na foto de arriba aí se pode ver o afloramento rocoso onde eles haviam encontrado o fósil. Depois eles também têm um museu muito pequeno que se chama Museu de Lou Gutiérrez, onde depositaron seu fósil em uma vitrine. Estou 10 anos até que um colega nosso encontrou e o fotografiu. Nos mandou uma foto e nos disse que isto é o que estão buscando. Cualquira que conheça um pouco de plantas, não faz falta ser botânico, poderia identificar que se trata de uma composta, não? Parece um cardíto, ou um em Brasil há umas que se chamam Stiftias que são parecidas também, ou um Nicotámonos talvez também. Ele nos mandou a foto e, bom, Viviana Barrea depois viajou várias vezes para estudiar o fósil e sacar material de roca para procesar em busca de granos de pólen. Bom, a partir do fósil podemos publicar dois trabalhos, uma foi a etapa de Annalso Botany e outra foi um Brevia em Science onde describimos uma nova espécie e falamos de a importância de encontrar um fósil de composta tan antigo em Patagônia. Bom, seguindo com os registros de compostas, aqui já para o o o há uns 23 milhões de anos aproximadamente, começamos a encontrar estas formas espinosas bem típicas já de as compostas que são as aparición aí tocando o mioceno e pero fíjense também a simetría que estábamos falando hace um ratito de os granos de pólen essa simetría se vê já quase perfectamente nos granos de pólen fósil e fíjense na preservação também é quase perfecta poderia confundir até com um grano de pólen atual é realmente impressionante já para para o resto do mioceno durante todo o mioceno as compostas em todo o mundo explosão há um aumento de diversidade impressionante em australia norte-américa em Europa em China estas formas espinosas empiezan a dominar todos os depósitos que são caracterizados por ambientes abiertos ou estacionablemente áridos as compostas empiezan a dominar o mundo eu sou um pequeno reconhecimento para Cristina de Tellería e Viviana Barrera que han sido min mentoras em este aprendizaje tan árduo de la paleontologia juntos hemos publicado numerosos trabalhos acerca do reconocimento de estes grupos no registro fósil já estuve hablando não sei como vou de tempo bueno 20 tenho 5 minutos estivemos falando de a breve introdução da familia do registro fósil agora vou dar brevemente alguns exemplos de como poden ser utilizados os fósiles para calibrar filogenias ou seja a pergunta é podemos usar fósiles para calibrar filogenias bueno eu diria que sim no princípio o problema é encontrar o nodo apropiado para calibrar existen numerosos programas para calibrar filogenias moleculares eu não me vou adentrar a isto porque é largo e um pouco tedioso para a gente que não está interessada mas há vários programas para os que conhecem a Beast Beast 2 Red Face também e nos programas podemos incluso modelar a distribuição de os fósiles de acordo a nosso conhecimento da palia botânica sencillamente queria mostrarles uma de as filogenias calibradas que eu acho que foi a primeira filogenia de composta calibrada fíjense que esta filogenia foi publicada en el 2005 e segundo a metodologia eles não pudieron calibrar com fósiles de composta calibrar com fósiles de gramíneas e oleáceas ou seja todavía os fósiles havia fósiles para o 2005 quizás não eram demasiados e não eram da base das composta mas eles decidiram não usar fósiles de outras famílias e o origen das composta a eles estimaram em 40 milhões de anos este foi um árvore que mostrou Carolina e eles usando fósiles de composta estimaram que a edade sin embargo de la familia era 80 milhões de anos calibrada obviamente com vários fósiles de composta então há 30 milhões de anos de diferença então sim precisamos fósiles para equilibrar porque não podemos dar um marco temporal para uma filogenia que não está calibrada com fósiles os fósiles são fundamentais bom como a modo de exemplo antes de terminar para os que não estão muito familiarizados com os trabalhos de paleotânica vou mostrar como podemos usar os fósiles para calibrar uma filogenia usualmente é mais complicado com fósiles que não têm sido asignados filogenéticamente ou seja cuantitativamente a nenhum clado atual como ocorre com a antrolescência que descobrimos e publicamos nós que não pudimos asigná-las a uma tribo em particular senão várias e mesmo quando não sabemos com a exactidade a afinidade botânica de um fósil é muito importante valor e calificar de alguma maneira ao fósil antes de utilizarlo como um ponto de calibração aqui por exemplo em um trabalho que se acabou de publicar o grupo de Susana Magallão com outros colegas diseñaram uma escala de avaliação do 1 ao 5 que me parece muito boa a ideia sendo 1 a menor calificação e 5 a máxima então de esta maneira sem saber demasiado de fósiles podemos evaluar o grado de veracidade da asignação botânica de um fósil e isto é muito importante porque quando lemos papers temos que ser capazes nós sobre todo para os que não são palibotânicos de evaluar essa veracidade a que me refiro por exemplo o menor pontuagem é se é intuitivo ou específico isto é por exemplo se lemos em uma publicação que o trabalho que o fósil foi antigo então perteneceria a um linaje temprano na família isso é algo muito intuitivo se lemos isto em uma publicação de um fósil não podemos calibrar com exactitude em nenhum nodo ou seja podemos usar para calibrar sim podemos usar mas não podemos usar em um solo nodo temos que provar com vários e medir o impacto do edad outro por exemplo se encontramos em uma publicação algo assim como tem um parecido muito similar a noticiae então asumimos que se parece a essa tribo isso também tem um ponto tem um ponto muito muito baixo podemos mencionar incluso Magallão em seu trabalho que acaba de publicar ela faz isso ela evalúa fósil por fósil e lhe dá uma pontuagem ela evalúa o fósil e o califica e se encontramos uma frase assim também seria um pontuagem muito baixo um 1 um 2 como desaprobar um examen quase mas de todas maneras podemos usar o fósil não é que não podemos usar mas com muitas limitações em no não não o fósil se não se se diz por exemplo que possui certos caracteres de stifteae e e e também perdão com natividade e nombrou as automófias Bom, eu aí já me estou acercando um pouco mais a o que seria um análise filogenético, então a calificação aumenta, eu posso calibrar um nodo com um pouco de maior precisão, de maior veracidade. Este, por exemplo, foi o que nós publicamos, tem, por exemplo, que a publicação diga que tem um mosaico de caracteres de clavos de Stiftiae, mas também de Cardioidee, que, se bem não fizemos nenhum estudado filogenético, que seria a máxima puntuação, segundo o Madajón, definimos algumas apomorfias. Então, se pode, poderia chegar a calibrar com maior precisão um árvore molecular. Bom, eu me estou passando um pouco de tempo, estas são as conclusões. Então, os fósiles são muito importantes para estimar a idade de origem e a divergencia temprana das famílias. É importante, é muito importante, evaluar e calificar um fósil antes de usar o ponto de calibração. Seria ideal verificar o fósil e sua idade com paleobotênicos calificados. E, eu, personalmente, recomendo testear diferentes pontos de calibração, como um análise sensitivo. E também, é crucial, isto é para todos, principalmente para os palinólogos actuales, é crucial saber e entender as formas actuales das famílias para entender o registro fósil, porque sem isso não podemos encontrar fósiles. Bom, muito obrigado a todos e espero que podamos brindar em um futuro cercano, todos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Excelente apresentação. Muito interessante. Vamos esperar ver aqui se até agora, pelo momento, não temos nenhuma pergunta, mas tem sempre um pequeno atraso. Vamos ver se tem algumas dúvidas aqui. Hablei despacito, não é? Sim, foi excelente. Muito obrigado. Não é fácil falar lentamente, talvez, quando a gente se anima na apresentação. Não. Esperando aqui, ok. Agora acabou de atualizar. Então, deixa eu ver aqui. Ok. São difíceis encontrar os fósiles de Asterácea em Sudamérica? Não, não são difíceis. Não são difíceis. Sim, inclusive, em Brasil, tenho alguns colegas que estudiam paleinologia. E em Brasil, por exemplo, desde o Mioceno, ou seja, desde os 20 milhões de anos, os fósiles de Compostas são muito abundantes, são muito abundantes, não é difícil encontrar fósiles. Ou seja, em lugares ao sul de Sudamérica, encontramos mais fósiles vinculáveis a tribus mais ancestrales. E, por isso, eu estou contando um pouco, que se acredita que o origem da família foi, ou na Antártida, ou no sul de Sudamérica. Então, sempre no sul encontramos mais fósiles relacionados a as tribus mais ancestrales de a família, por dizer isso de alguma maneira. Eu não tenho notícias de que em Brasil, por exemplo, ou mais ao norte, se encontraram estes fósiles que encontramos no sul. Mas sim, sim, há fósiles por toda Sudamérica. Ok. Aqui, bom, muito obrigado. Obrigada, Nadia. Obrigada, que não nos conhecemos personalmente, mas te vi em sua palestra. Muito obrigado. E aqui, se nos pode falar um pouco mais sobre a calibração em Crowd e Stemnode. Bom, eu não me quise meter com esses temas porque a gente que não está metida é um pouco aburrida. Mas sim, nós, os fósiles, em geral, não encontramos uma parte, uma planta inteira, uma espécie completa. Encontramos partes de fósiles. Então, não podemos assegurar que toda a planta existia como uma espécie vivente atual, digamos. Então, é difícil. Nós, quando encontramos fósiles, são sempre Stem. Sempre nos acreditamos a Stemn porque não temos toda a planta. Ou seja, temos apenas uma parte da planta. Sim. Isso, a calibração no-ground, claro. Se refere a isso, me parece. E muito, muito, muito rara vez, ao menos que o fósil seja muito recente, podemos assegurá-lo a um crowd group. Porque se temos todas as características e é muito, muito similar, sim. Mas, em geral, quando já são fósiles compostas por nossa experiência, se são paleógenos ou mais antigos, são Stem. São grupos extintos e que não perteneceriam a nenhum grupo atual. Obrigado, Cristian. Ok, aqui nos pergunta Mariana. Excelente charla. Se podemos confiar em a datação de 80 milhões de anos, e nesse trabalho utilizam datações em vários nudos. Obrigado, Mariana. Não nos conhecemos personalmente, acho. Mas, sim, te escuto sempre através de Diego e outros colegas. Obviamente, podem confiar nesse fósil. É o mais confiável do mundo. Eu, em Zoom, às vezes... Bom, por exemplo, no trabalho que mostrou Carolina, eles dataram com o fósil. Tem gente que decide não usarlo porque descreve ou por o que seja, mas são coisas como já personales. Como que é complicada a resposta. É complicada a resposta. Mas eu o que sugiro, em geral, é usar o fósil e calibrarlo em distintos nodos ao mesmo fósil. E ver o impacto de essas calibrações em as edades. Como variam, com e sem o fósil. É muito importante fazer essas estimações antes de datar com os olhos cerrados. Tem que provar várias datações e calibras. Obrigada, Mariana. Aqui perguntam se... Bom, há especies que não deixam fósiles. O que pensa sobre a calibração secundária? Tem razão, Fernando. Sim, tem razão. Tem especies que não deixam fósiles. Então, dentro de compostas, eu não estou a favor das calibrações secundárias. Mas é certo que às vezes não há opções. Se é um clavo de compostas que é muito derivado e muito recente, por dizer de alguma maneira. Eu o que sempre faço, ou sempre o que recomendo, é tentar datar um nodo mais profundo em a filogenia. Al menos um com fósil tem que datar. Depois, se há outro, algum secundário não está mal para ser como um constrain um pouco mais forte. Mas se não há fósiles, não há muitas alternativas. Fernando, obrigado por sua pergunta. Sim. Em análise de sensibilidade, como inferir o melhor nodo de calibração com um dado fósil? E qual é o critério? É muito difícil essa pergunta. É muito complicada. Em análise de sensibilidade, eu, em geral, vou repetir um pouco o que já disse, que eu acho que o melhor é tentar calibrar vários nodos. E se o impacto da idade não é muito maior, ou seja, está entre os 5 e 10 milhões de anos, num nodo basal, digamos, não é tanto. É difícil saber, a ciencia certa, qual é o melhor nodo. Porque às vezes nunca o vamos saber. A ver, podemos fazer um estudo filogenético e saber exatamente a que lado pertenece ou a que especie se parece mais. Mas o tema de calibrar é complicado. Eu, o que sempre digo, como disse a Kavandro, é fazer um análise sensitivo, calibrar vários lugares, e ver e comparar as idades. Eu, se eu, em um trabalho publicado, vejo isso, me parece perfeito. Calibrando de uma maneira, se obtém tal idade, calibrando de outra maneira, se obtém tal idade. Está bem, são hipótesis alternativas. A evolução sempre são hipótesis. Obrigada pela pergunta. Uma última pergunta, porque já nos passamos um pouco do tempo, mas, mas, que implicações tendría ao fósil, a idade das angiospermas, este fósil que encontraron de 80 milhões de anos? Que implicações? É boa a pergunta, Clapton. Que implicações tendría? Bom, a Carolina também se pode fazer essa pergunta. Eu me imagino que o fósil é um pouco mais jovem. A idade de 80 milhões de anos é a que dieron Carolina no trabalho, quando o calibran. Porque, obviamente, quando se calibra com um ponto mínimo, a idade se empuja para trás. É muito importante porque pensa que antes se pensava que as compostas se haviam originado há 40 milhões de anos. Ou seja, 40 e 80 é a metade. Então, o que se pensava é que a diversidade havia ocorrido únicamente em 40 milhões de anos. E, ao final, isso não era certo. Tiveu 80 milhões de anos para diversificarse. Cambia a perspectiva de quase todo, digamos, na família. Eu não sei se se referia a isso ou outras coisas mais, mas, a as angiospermas, em geral, sim, sim, mudou muito. Mudou muito a perspectiva da diversificação, principalmente. Obrigado, Clapton, por a pergunta. Pois, muitas graças, Luiz. Lamentablemente, se nos acabou o tempo, então, vão mandar perguntas por correio. Muito obrigado a todos que participaram. As perguntas, então, podem ser enviadas diretamente para o e-mail do Luiz, que está passando aqui embaixo agora. Então, convido vocês a passar para a última palestra magistral do nosso simpósio. muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Bom, graças a todos, graças a Marcelo, e na próxima nos veremos com uma caipirinha no meio. Seguro. Tchau. Tchau.